Nesta terça, no Cine Catarina. Viagem mais de 100 anos de história da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, percorrendo junto com o documentário A Linha da Memória, os caminhos desta que foi uma das mais importantes ferrovias do país. As histórias contadas por personagens que acompanharam de perto essa evolução, você confere no documentário A Linha da Memória. Estreia nesta terça, às 9 da noite, no Cine Catarina.